Mais uma playzinha aqui de Honor of Kings, dessa vez no Ranked de novo, Diamante 3 com 5 estrelas, buscando Diamante 2 pra ficar mais perto do Mestre, e de novo com o Leite Sun, né, buscando Top 100 de São Paulo. Já fui começando ali, subindo a minha rota de boa, eu tava subindo tranquilo quando eu vi o nosso jungler ali, o jungler do meu time, fazendo blue, tava perto da minha lane, eu achei que tava no red, mas tava no blue, então eu desci ali pra dar um listzinho, e eu vi ele sofrendo invade, né, foi bom porque o jungler deles moscou, invadindo ali, sem saber se tinha alguém perto ou não, e já foi de base, já me deu uma kill ali, logo nos primeiros 30 segundos. O suporte deles acabou sendo inteligente, puxou o blue pra atrasar o farm do meu jungle, eu fui subindo ali, acabei perdendo a primeira wave, não deu muita coisa porque eu consegui uma kill, então não deu muita coisa, eu fiquei muito atrás da Fang Sun Lee, desci pra dar uma ajudinha ali no mid, já que a wave ainda não tinha chegado, porque a wave de minions do top do bot demora mais do que a wave do mid, então é importante que você, a DC, limpe a sua wave, e desça pra dar um gank, eu fui dar um gankzinho ali, acabei não conseguindo muita coisa, voltei pra minha lane, ainda consegui farmar ali 2, consegui farmar ali 2 minions na minha lane, né, eu achei que a gong Sun Lee ia descer pra ajudar no mid, desceu, então eu fiquei pro ele mesmo na minha lane, tava um nível na minha frente, foi a primeira vez que eu enfrentei a gong Sun Lee, na verdade, jogando de late sun, já tinha enfrentado com outros DCs, com Marco Polo, acho que com Rui também, mas com late sun foi a primeira, então eu joguei mais recuado ali, pra poder pegar o jeitinho ali de jogar contra ela, de late sun, o mid veio no gankzinho ali, acabou dando bem ruim, porque 2, acabou botando 3 pra correr, acabou ficando pra gente ali, o bichinho ali da lane, eu pensei em dar uma ajuda no mid, porque o bot deles tava lá, mas acabou que deixei pra lá, descaram tudo aqui, aparentemente eles iam tá meio grudado na lane, então eu fiquei de boa ali, os caras avançou meio miado, né, mas de qualquer forma eles acabaram fugindo, o suporte deles flechou, tentei dar uma pressãozinha ali na torre, e consegui levar a catapa deles. O mid apareceu aqui do nada, nem avisou nada, e isso é uma coisa que é bem importante de fazer, avisar quando você tá vindo dar um suporte, porque nem sempre você tá olhando pro mapa, mas ela acabou ali dando uma volta ali, pra prender, pra descer deles, o que foi importante, flechei, tive que flechar né, senão ia morrer, mas acabei conseguindo a kill, o jungler deles tava ali, mas também não vai conseguir muita coisa, já voltou, quase morreu também, minha lane tava avançada, então eu falei, vou voltar pra base ali, vai recuperar minha vida, o suporte já tava na lane, não adiantava muita coisa ali, ficar avançando ali, morrer. Peguei o bichinho ali do lado, fui dar uma ajudinha ali no mid, pra ela ter uma briga já, acabou não dando muita coisa, não peguei assistência, não peguei nada, beleza, voltei pra minha lane, né, não perdi tempo só. Mas de boa, o jungler tava ali, limpei o aid de minion, consegui os 3 minions também, foi importante, os 3 minions clear pra mim. O suporte deles errou, acho que todos pro chão na partida, acho que ele acertou um pro chão do jogo inteiro, mas porra, um jogo de 20 minutos, foi um jogo longo pra caralho, e acertou um pro chão só, então fiquei olhando o mapa ali, avisei que tinha sumido o bot, que ninguém tava marcando, uma das coisas que mais ajuda o time é quando você marca, você tipo, vai marcando no mapa, tipo, assumiu, reúno-se, tudo mais, e ninguém, fazendo game no jogo marca isso, botei o suporte pra correr, quase morreu, mas ficou vivo, avançou muito líder, um overextended, tomou um gank, acabou ficando 2 kills pra mim de graça, double kill, e já fiquei farmado, né, foi 2 kills pra eles, e 2 kills pra mim, fui descer pra ajudar ali o Byron, o ADC, o mago dele já tinha conseguido dar uma fugidinha, mas morreu ali, tipo, que jeito. Farmei a lane do mid, peguei a catapa do mid, voltei pra minha lane, pra poder pegar também a minha catapa, fiquei com 2 catapas excelentes, que dá umas 200 de gold. Uma dica que eu dou, quando você tá enfrentando um Kui, já teve a luta antes, mas é, não fica, tipo, fora ali, da sua wave de minion, fica sempre atrás da sua wave de minion, porque se o cara for puxar, ele vai puxar o minion e vai dar nada. Eu tinha visto nessa hora ali o mid morrendo, e o jungler deles fazendo o dragão, essa parte aqui foi foda. Eu fiquei vendo ali os caras levar, moscou o jungler deles, levou, perdoou a ult, roubei com a ult da late sun, e é isso, já consegui o primeiro dragão, o primeiro objetivo pra gente, de graça ali, sem qualquer esforço. Forcei mid, já que tava só o suporte ali, tentei forçar o mid no caso, né, aí ainda levei a torre, levei o suporte, o suporte moscou ali no time, mas porque brigar por aquela torre, tava 2x1, e o meu suporte ainda tinha a desabilitar, que não deixa a torre bater em você. Foi um gankzinho meio torre desse aqui, porque não adiantava puxar a torre, tinha esperado o suporte puxar a torre, mas, de qualquer forma, deu pra levar a gong sungi e também forçar essa torre aqui, a primeira torre deles. Levei uma torre, já tava com o dragão, nossa torre lá de baixo já tava indo pro saco, não tinha ninguém pra proteger, tava 2x1, tava levando de novo o invade. Aí o maguinho deles tava aqui, o maguinho deles também moscou, né, ficou brincando contra uma late sun e contra o Byron, nunca é bom fazer isso. Fui roubar o blue, os caras, os caras levou o nosso raid, então fui cobrar e puxei um blue faro ali de graça. A late já tem bastante problema com o mana, então é bem importante. Acabei segurando com a tapa ali, tentei dar uma puxadinha no mid, mas não ia adiantar muita coisa, né, tava ali um suporte. Aí nessa hora que eu tô meio puxão, eu tive que ser obrigado a flechar. Tava meio torta essa briga, apareceu os quatro, não adiantava muito, tentei correr, mas não tinha muito o que fazer. Ainda tentei dar um danozinho ali pra segurar os caras, acabei segurando um pouquinho, mas morri. Vi os caras brigando ali no mid, fui segurar minha lane, né, que não adiantava brigar, o Byron tava morrendo ali no bot. Eu voltei, eu vim tentar ajudar aqui o mid, pra dar uma ajudinha pra ele, né, ele tava 2x1, como o sorriso tava ali no mid também. Mandei tomar cuidado com o bot, porque top, né, em caso é o top invertido, teve confundo, mas mandei tomar cuidado com o top, porque ninguém tava segurando. Me ferrei nessa hora aí, o cara ficou, o cara não tomou o dano na hora. Ele ficou inalvejável, né, quando você não consegue bater nele, então me ferrei nessa hora. Voltei pra lane, comecei a farmar, já nasci de novo, comecei a farmar pra poder fechar meu build de boa. O maguinho deles tava trolando muito, né, tava se batendo toda hora, tava facilitando, né. Da mesma forma que o nosso jungler nesse jogo não tava muito forte, tava atrás em objetivo e tudo, mas pelo menos o mid deles também tava meio que trolando, né. Voltei pra minha lane, porque eu fui fazer o dragão. Puta, esses dragão, beleza, eles enchem o saco e tal, tipo, eles levam a torre, são bem fortes, mas cara, quando você leva esse dragão, é dinheiro pra caralho, 156 aquele dragãozão lá. Então vai dar uma bela ajuda no nome de fazer a build, né, a farm, né. Nunca se nega um dragão. Voltei o jungler deles também, tentou forçar a torre, acabou morrendo. Nessa hora o meu time tava muito em desvantagem, tava muito em desvantagem, tava todo mundo vivo, o nosso suporte ali também se matou, né. Avançou demais, nunca se avança demais se você não tá com o time, se você não tá com as torres, tudo, então não é bom. Tentei dar um overstand ali também, também morrendo de besta. A goc sumi deles já tava bem forte. Nessa hora aí, meu amigo, nessa hora eu já tinha largado o celular, pensei, essa torre caiu. Olha isso, a base já tinha caído, eu já tava aceitando a derrota, o time conseguiu segurar, eu nasci em sequência ali, o LAN nasceu, o suporte segurou, nasci, já cheguei e o TAM também, tentou levar todo mundo. Deu pra segurar, deu uma sobrevida na torre. Os caras também forçaram demais, a briga foi totalmente torta ali, podia ter recuado, né, dava pra ter finalizado depois. Puxaram demais, acabaram morrendo, pagaram por isso, fui 4 mortos. Nessa hora não tinha muito o que fazer, né, torre caiu, tá sem mina, então aí ela vai segurar a torre e farmar mesmo, pra tentar recuperar o objetivo. Nesse jogo aqui, ali, é bem difícil pra você tá muito em desvantagem, mas se você encaixa uma Team Fight no finalzinho ali, se você encaixa uma Team Fight na hora certa, você ainda pode virar o jogo mesmo, totalmente perdendo. Nessa hora, o mago deles, como eu disse, já tava trolando, né, andando totalmente sozinho, só ela viva. Acabei levando, eu vi o blue deles viva, pra tirar um pouquinho da vantagem do jungler deles, eu levei o blue deles. Mais uma briga torta, que meu time já devia ter recuado, não adiantava. Ali tava 3 contra 4, pensei em evitar a briga, consegui levar um ainda, mas aí já não dava, tinha que focar a Gonçom Lee, o time tava focando o Arthur, totalmente errado, não tinha por que brigar ali, por que puxar a briga ali. Todo mundo morreu, ficou só eu vivo, tentei ainda fugir, pra dar uma segurada ali, enquanto renascia o meu time. Matei a Gonçom Lee, ó, deu sorte que ela tinha um negócio de ir nascer, e o cara ainda veio encher meu saco, e falou que eu só fiquei muito olhando, sendo que a briga tava totalmente perdida ali já. Mas aí beleza, mais uma vez a torre quase foi pro saco, a Gonçom Lee deu overextended de novo, o mago deles deu overextended de novo, morreu, não tinha por que brigar, o arco já tinha até fugido ali, né, sabia que não tinha que brigar, ele fugiu, mas o mago deles se matou. O jungler deles levou mais um dragão, mais um objetivo. Tava ficando feia coisa mesmo, a gente ganhando um número de kills. Tava muito concentrado na minha mão esses kills, então se eu morresse, ferrou. Fiquei limpando a lane, o nosso jungler ali, então o nosso jungler ali fez a boa, conseguiu ir, o dragão, conseguiu roubar o dragão, que ajudou demais. Aí beleza, limpei as duas lanes, né, importante, não pode deixar a lane levar a torre. Aí eu vi que tava tendo uma treta lá em cima, eu subi pra ajudar. O Arthur tava segurando, mas cheguei, não tinha mais o que ele fazer. Depois a consumir ficou ali pelo meio, tava tentando segurar o meio ali, mas tá de boa, o nosso suporte desceu. Nosso maguinho dele estava ali embaixo, brigando, conseguiu fugir com nada de vida, o nosso mago ali ainda foi atrás, levou, mas eu deixei pra lá, porque eu queria focar a torre. O objetivo de jogo é focar a torre. Você pode fazer kills, pode fazer objetivos, pode fazer tudo, mas se você não levar a torre, acabou o jogo, você perde. Nosso bot tava perigoso ali, caindo, os caras não se tocou levando o mid aqui, conseguiu levar de boa o mid aqui. Mais uma briga desnecessária, que o nosso soldado morreu. Eu vi o jungler deles avançado demais ali, já se ferrou, né? Morreu, nem deu tempo de chegar, mas aí eu já fui limpar a lane, né? A gente já tinha deixado a lane pra lá, fui limpar a lane. O minion fugindo de mim ali, o maldito minion, fez eu correr de novo atrás, perder tempo. Eu podia ter roubado esse head do nosso jungler, tava mais forte que o jungler, mas acabei deixando pra ele. o jungler também roscou, eu tava mais forte que o jungler. Deixei ela pra lá, tinha dois atrás dela, foquei o suporte, já que puxando e levando esse suporte aqui, as três torridas tava ali. Nessa hora, meu coração de louco, que tava os minion na torre, até apertei errado ali pra alguém ligar a ligação ali de voz, mas o Byron renasceu ali e conseguiu segurar. O top nosso tava sendo puxado ali por alguém, que voltou, mas a gente tava já ali puxando todas as torres. Como eu disse, nesse jogo você pode ter mais dragão, você pode ter tudo, mas não sei se eu não levo à toa aí, cara. Já é, os caras moscou na hora de levar à toa, não forçou o nosso minion com artrose aí, andando um por hora, mas os caras moscou e acabou perdendo o jogo. Renasceram no D30. Mais uma vitória, mais um MVP. Gomes Sun, ele passou mal contra a Lady Sun. Ali já peguei mais uns pontinhos de Lady Sun, que aumentou isso finalmente. Estamos chegando de novo no mestre. Logo, logo é no grão-mestre. Como eu disse, mais um MVPzinho ali pra conto. É isso aí, espero que tenham gostado do vídeo. Tamo junto. Valeu, galera. É nóis.